E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal um ótimo domingo abençoado para todos vocês, um forte abraço Aqui quem nos fala é Marcel, vai você que está chegando agora e não me conhece, Marcel é o canal no Youtube Desde já agradeço todos os amigos que acompanham aí o canal, que Deus abençoe a todos, forte abraço Hoje na luta, graças a Deus né, nossa luta diária, a gente que cria, a gente que gosta de criar A nossa luta diária, colocando aqui um capimzinho seco para os animais Fiz a limpeza da palma né, agora tirando, a gente chama basculho né, desculpa o português aí se estiver errado Colocando uma basculhira para o gado aqui, o capim seco, graças a Deus o gado está bem, está com saúde Coloco também um salzinho mineral para eles, faço uma mistura né, sal mineral com sal branco Boto também ADE, boto também um suplemento de alho também, para eliminar os carrapatos Esse tempo tem que cuidar né, nossa época agora o verão, verão pesado Começou já faz uns dias né, bora que eu costumo dizer que na região da gente é uma estação só, é verão Tem as épocas de chuva né, dois, três meses que é uma chuvinha, graças a Deus É assim mesmo, a região da renta é essa, a gente está acostumado já A gente que cria tem que ter uma palma também, sem palma não cria né pessoal A gente da região nordeste, região seca, nossa grecia aqui de Pernambuco Bora que não é, tem toda a Grécia né, tem região da Grécia que chove bem, tem muitas vagas, muito capim Pegando ali pro lado de Limoeiro, Carpina, uma parte de Orobó, Bonito A cidade de Bonito que é uma cidade que tem muita abundância em água, muita fartura também, graças a Deus Não é só seca e sofrimento não né, tem as coisas boas também Hoje domingo né, hoje está acontecendo a feirinha de animais lá da Vila do Girimum Infelizmente não pude ir né, tem que dar uma arrumada nos animais, botar também um capimzinho pra eles aqui Né menino branco, chega branquinho Esse aqui é o branquinho do terreno, bem mansinho comigo, sem vergonha Um gado assim manso comigo em geral né Agora chegou gente, parece umas onças Que é um gado só quem luta com eles, sou eu né pessoal É um gado que luta diariamente, sou eu com eles Né amarela, que é amarela, essa novilha foi comprada em Campina Grande, essa vaquinha Tá com 3 anos, comprei ela já coberta Primeira cria comigo, já comprei ela garrota no caso né Fez a primeira cria comigo e tá pra segunda cria, se Deus quiser Todas elas aqui, todas as 6, as 6 fêmeas Todas elas pra Deus querer final de ano ou começo de ano que vem Aumentar a fazenda, a Deus querer Mandar um oi aí ao meu amigo Osmar Osmar da fazenda Mendonça, aqui em Vertentes Tem novidade pessoal aí no canal, se Deus quiser Vocês que acompanham o canal aí Vai ter premiação boa pra vocês aí Junto com o nosso amigo Osmar Osmar aqui junto com o genro dele, Humberto Leal Tá fazendo aí um sorteio De 10 bezerros da raça ango Pessoal, coisa linda Top de linha, vai fazer uns vídeos Pra mandar pra mim, vou tirar uma horinha Também essa semana pra ir lá na fazenda dele Também fazer a filmagem, a divulgação Dizer aí os detalhes, tudo direitinho Pra vocês concorrer a essa grande premiação 10 bezerros da raça angus Bezerrada fazendo em média aí 8 a 9 arroba Top de linha pessoal Coisa linda, deixa eu vou Deixar vocês curiosos aí Acompanhando o canal pra ver o vídeo deles aí Ele vai fazer um aperitivo legal pra vocês aí Mandar uns vídeos Deixa pessoal, deixa de verdade Conversei com ele ontem A gente vai fazer a propaganda aí Vou dar essa força pra ele aí também né Deus querer arredar tudo certo São 10 bezerros da raça ango É... Com apenas 10 centavos Pessoal, já pensou? Você ser dona aí de 10 bezerros da raça ango Ou 20 mil reais no Pix Olha só Bom, viu pessoal? Este é de verdade Com apenas 10 centavos Vai poder concorrer A essa premiação, tá vendo? Cada cota 10 centavos Ele vai passar pra mim direitinho aí os dados Vou pegar o Instagram dele também Vou passar aqui pra vocês aqui no YouTube Pra vocês lá no Instagram dele se cadastrar Pagar a sua cota lá Já pensou? Com 10 centavos pessoal Você ser dono de 10 bezerros da raça ango Ou 20 mil no Pix Rapaz, é bom né não? É um sonho Essa semana eu vou lá fazer o vídeo dos animais dele O genro dele vai mandar pra mim também um vídeo aqui Pra mim postar nos shorts, tá certo? E vamos arriscar aí A gente tem que arriscar Tem que concorrer, participar né pessoal? Vamos dar essa força aí Quem sabe você que está assistindo o canal aí E se for um dos meus amigos e amigas aí Que são inscritos no canal Aí a fecha é dobrada Pessoal, já pensou? Que coisa tão boa Eu já estou participando Meus irmãos, família A gente compartilha no WhatsApp Vai divulgando aí E vai dar certo pessoal 10 bezerros da raça ango São bezerros top de linha genética de qualidade São animais que Professor Salgarinho estiver assistindo o vídeo aí Pode até comentar aí no vídeo, professor Mandar até um zap pro professor também Pra ele participar, claro Ele pode até começar Comentar e falar um pouco dessa raça Tá certo? Animais da raça ango Premiação top de linha pra vocês aí E as cotas A quantidade de quem diz é vocês aí pessoal Com apenas 10 centavos O cabo pode concorrer e ser premiado aí Tá certo? A gente vai fazer um vídeo lá Vai conversar direitinho Vai mostrar pra vocês, tá bom? Deixar vocês aí só na expectativa Tá bom? Hoje não deu pra ir pro jirimum Infelizmente Nosso amigo Bento Canal Lugares que o ano Tá lá marcando presença Pode assistir lá com certeza O vídeo dele é muito bom Ele também sempre me dá uma força aí no canal também Tá certo pessoal? Eu agradeço muito a ele também Nosso amigo Bento E hoje eu tô por cá Hoje eu tô dando um trato nos animais Amanhã se possível Estarei na feira de animais de Santa Cruz Se Deus quiser Lá em Santa Cruz de Ocapibaribre Ajeitar pra mim lá Aí amanhã no vídeo Caso dê pra ele fazer o vídeo lá dos bezerros Tudo em direitinho Amanhã eu já coloco no vídeo Aí pra vocês assistirem Tá certo? Se Deus quiser E aqui tá a garrotada Tá o bezerro Tá as minhas vaquinhas Graças a Deus tem um capimzinho pra elas Já botei um molde fecho de capim Pra elas comerem Vou tirar mais uns dois aqui Oito horas da manhã O sol tá daquele jeito Né pessoal? O sol já é três pra um Costumo dizer né? Nosso amigo João Lá do junco Ele é de três pro dez Quando tá vendendo as cabrinhas lá na feira Aí aqui o sol é três pra um Mas tá bom A região da gente é assim mesmo A gente acostuma E vamos decidir Tem que conviver E se acostumar a viver com ela né? Tem uma bagaceira boa aqui Vou mostrar um pouco da palma pra vocês também Tá certo? Eu que tenho duas qualidades de palma aqui Tem a palma da folha lisa E tem a palma A orelha do elefante Que a gente fala Fazer um registrozinho Pra vocês Deixar o gado comendo aqui Né Branquinho? Esse aqui é meu Branquinho Meu bezerro Bezerro mancinho dócil aqui da fazenda Comigo né? Comigo é um gado manso Quando vem outra pessoa comigo aqui É uma folia Fazer efeito outra Levanta a orelha Levanta o rabo E ganha o mundo Como se diz E tão certa né? Tão certa Aqui é o famoso Pé de Mandacaru né? A gente chama aqui Pé de Cardeiro né? O mais conhecido É o Mandacaru né? Todo o nosso sertão Nordeste aí Tem até a musa Luiz Gonzaga né? Aí a gente chama Cardeiro Ração pagada O raçãozão Trabalhoso devido ao espinho né? Tem um lastrado também aqui Que vocês tão vendo A palma tá ali pessoal Deixa eu ir ali filmar um pouco Da palma pra vocês Correr do sol também Que tá daquele jeito Cuidar na luta né? E obrigado também a vocês aí Todo mundo aí Amigos e amigas do canal Se inscrevendo Compartilhando Deixando um joinha Beleza? Valeu mesmo Ó pessoal Eu que tenho essa bolinha De palma aqui Essa aqui é a palma Da folha lisa Não é? A mão de moça O pessoal chama ela também De mão de moça Não é? A palma boa Porque ela não tem espinho Pessoal Assim tem um ou outro Perdido Não sabe? É uma palma boa Boa de trabalhar Trabalho fácil Ela né? Manusei muito fácil Aí também tem Uma orelha de elefante Também Eu acho que eu tenho Uns 100 metros quadrados Da orelha de elefante Também É uma quantidade boa Dá pra gente atravessar O verão aqui Se Deus quiser O verão é pesado Essa palma aqui Tá com dois anos De plantada Uma palma Boa De se trabalhar Principalmente Pra quem gosta De criar uma vaca leiteira O pessoal disse Que é muito bom Aumenta o leite né? Meu gado aqui É gado de solta né? Tem as misticinhas Que são boas de leite É mais pagadas solta Uma palma Tem bastante água Ela Pra servir aos animais É muito bom Um farelo Uma maniva né? Mistura com a maniva Mais pra frente Entrar nela aqui É o jeito Fez a limpeza Aí tô tirando Essa bagaceira Que a gente fala né? Os bascoi Tirando a bascoi E ela seca Botando pro gado Então não acostuma Ele no coxa ainda né? Mais pra frente A gente coloca Graças a Deus O gado tá bonito Tá saudável Tá com a Como é que se diz? Como é que o professor Salgadinho fala? Tá com a carcaça Corporal do gado Tá bonita né? Tentar manter Essa média de peso Tentar manter Esse nível Que o gado tá Pra não descair muito O verão é puxado né? O verão da gente é longo A gente que vocês são aí Assistam o canal Que cria também Sabe como é o rojão Agradecer a Deus Ter um pouco de água E a bascoeira seca aqui Isso aqui é tudo Pra botar pra eles Colocando pra eles aqui Pra encher na barriguinha No cercado tem muita folha seca Dá pra ir tapia né? E eu tô aqui ó Com a perneira na perna Comprei a nossa amiga O Zezinho dos Arreios O Zezinho dos Arreios Sempre tá lá no Girimum Perneira boa Pessoal Confortável Garante segurança Pra gente aqui Que tá fazendo o roço Aqui ó Perneira boa de verdade Primeira qualidade Tirando esse capim seco Que não é faz medo Ó Deus o livre Uma cobrinha Num capim desse Aí aqui ó Tá protegido Recomendo viu Nosso amigo Zezinho dos Arreios Tem vídeo dele aí Lá no Girimum Deixando contato Fazer a propaganda Do amigo aqui Que o material é bom Tá aprovado Viu minha joia Conforto e qualidade Nosso amigo Galego Da máquina Também me encomendou uma O Zezinho não tinha Semana passada Domingo ele vai Se Deus quiser A gente tá pra mim Domingo pro Girimum Aí eu trago uma Pro amigo Galego lá Beleza? Nosso amigo Zezinho dos Arreios Sempre com coisa boa E aqui é meu gadinho Parte do meu gado Tá aqui Graças a Deus Que não é tudo meu né É do meu tio também Mas tá tudo junto Misturado Tudo com saúde Que Deus abençoe aí Obrigado a vocês Um ótimo domingo E a novidade é boa Viu Participar Essa semana Tem mais detalhes aí Da premiação aí Que a Fazenda Mendonça Tá promovendo aí E vamos divulgar aqui no canal A Deus querer Um dos amigos e amigas Aí seu premiado Quem sabe Com apenas 10 centavos Ser dona aí De 10 bezerros Da raça Ango Ou 20 mil reais No Pix né Bom demais Graças a Deus Quem sabe Só ganha quem participa Não é isso pessoal Fazer lá o vídeo Da Fazenda lá Mostrar os animais Pra vocês Tenho certeza aí Que o pessoal Vai comprar Vai adquirir E vamos torcer Pra ter um premiado Se Deus quiser Valeu pessoal Fiquem no vídeo Obrigado aí Pela atenção Deixa eu cuidar na luta Tirar mais uns dois Fechinhos de mata Aqui pra botar pra eles Põe-me embora Cuidar também Que o sol tá daquele jeito A cabeça já tá doendo Não vou mentir É três sols pra cada um É assim mesmo Paciência Valeu pessoal Manda um abraço Pra um amigo Dei aí Da Lagoa de João Carlos Valeu minha joia Ele que não sabia Que era eu Que fazia os vídeos Passo na porta dele Lá quase todo final de semana Fazer uma visita lá O amigo Ele que tem criação De burrego lá Top de linha Vamos fazer um vídeo aí Minha joia Postar no canal Agradeço aí Pela sua gentileza Pela humildade De estar assistindo aí Obrigado mesmo Minha joia Valeu pelo apoio Pelo carinho Vai aparecer aí Vai aparecer aí Tirar uma horinha A gente marca aqui no zap Vai aparecer aí Na sua residência Vamos fazer um vídeo Aí dos seus animais Fazer a propaganda Também do seu comércio Ele que vende rações Na Lagoa de João Carlos Melhor preço e qualidade Da região Só coisa boa Obrigado aí Minha joia Pelo apoio Pelo carinho Vamos dar um abraço Também ao seu Lala do gado Bora seu Lala Seu Lala está invertendo Seu Lala é uma graça Seu Lala é uma figura valorosa Tem uma bizarrada Muito boa também Forte abraço Para o seu Lala Deus abençoe aí Fique com Deus E a todos vocês aí Forte abraço aos mais Semana a gente conversa Vamos divulgar aí Se Deus quiser Dá tudo certo Bochando aqui o gado Deixa eu ir cuidar na luta Que o sol está quente Valeu pessoal Forte abraço Um outro domingo Um domingo abençoado Para todos vocês E vamos embora Vamos embora Que quem anda Como é que diz o pessoal ditado Quem cedo madruga Deus ajuda E quem anda Sempre consegue Valeu pessoal Deus abençoe a todos